Oh my god! Toma lá de isto, que é que tu te lixes? Olha, é melhor virmos para aqui, pelo menos ninguém nos ataca pelas costas, que é caixas. Maltinho, este é o que está... What? 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 Que estes é, meu? Calma aí que é, maldinha! Daqui com vocês é rei que fazeres, e sejam muito bem vindos, aqui a mais um fantástico episódio do Bioshock! Ah, pois é, nós continuamos aqui no meio desta loucura infernal, com a nossa Elisabeth, e continuamos aqui em Colômbia neste caos infernal, neste mundo provavelmente paralelo, que não dá para perceber. E... Nós estamos a tentar chegar aonde, Rick? Vá até a fábrica e pegue de volta a aeronave First Lady! E é precisamente isso que nós vamos fazer. Que nós andamos à procura das armas para a Vox, que é aquela... Aquela fação liderada pela Michonne. Eu chamo-lhe Michonne, mas ela é Daisy. E o que nós vamos ter que fazer é chegar novamente à aeronave First Lady, com a nossa... Com a nossa Elisabeth! E olhem aqui, olhem para eles aqui a darem-nos uma ajuda. Olhem bem as Zezoc. O que? O cara é essa maluca? Viram aquela cara? Bom, mas isto vamos tomar mais atenção aqui ao jogo. Está aqui uma guerra infernal. Toma lá diz, bebê. Manda amor! Bem jogado! Isso! Sempre atenta! Ama para ali, vai buscar! Também já pensavas que levavas alguma coisa daqui, não? Às vezes a Elisabeth apanha algo valioso para si, como munições e outras coisas. Eu já sei disso, meu amor. Estás a esperar para onde, estes Zezé? Ui, estes gajos são mesmo B10s, meu. Olhem para isto, bebê. Olhem para isto, bebê. Olhem para este Zezé e pensam que vai aonde, meu? What? Olha, sentaram-se e tudo. Estão à espera que eu abra isto para seguir. Olha onde é que eu me vi meter. Este grupo, este Vox. Parece, esta facção paralela que existe aqui no mundo de Bioshock, em Colômbia. É completamente passada da cabeça. Me leva a crer. Viram aquele capacete magnífico que ele tinha nos corpos? Olhem aqui outro. Mas este já bateu o pau. Bom, vamos seguir, maldinha. Supostamente é para uma das portas. E está-nos a mandar aqui para a porta da esquerda. É precisamente para onde a gente vai. Ok, abrimos a porta e... Daisy, será que ela vai estar aqui à nossa espera? Hum, tu confias nisso? Aham, equipamento é uma roupa especial. Eu sei disso que é. O que é que temos aqui? Nova camiseta de traje nitro. Aumenta a área de explosão de uma arma. Ui, é bom. Porquê que não? Vamos equipar. Depois logo perdemos tempo do Select a tentar perceber... Hummm... A tentar... Uou, isto está a tudo arder, maldinha. Que caos infernal. A tentar perceber qual é as melhores roupas que nós podemos usar. Vamos aqui apanhar o elevator. To the office of Mr. Fink. Vamos ter provavelmente com o Fink. Ok, vamos seguir. E... E... Queremos botões, não é, malta? Aqui está. Dá-me a dar isto. Vamos seguir, maltinha. Para tentar perceber o que é que se vai passar. Nossa, Elizabeth está aqui com o ar meio assustadito. Coitadito, estás toda rota, meu amor. Não estás? Já tens a repita toda rota. Toda suja. Andaste aqui atrás do rei. Com um lado e para o outro. Bracinhos cruzados. Sempre zangada da vida, não é, mano? Às vezes estás zangada connosco. Outras vezes estás bem connosco. Neste momento estás pensativa. Não sei em que. Mas não é em mim de certeza. Bom, maltinha. Vamos prosseguir. E tentar perceber o que é que vamos fazer agora. E temos que chegar à nave First Lady. Peço desculpa. Maltinha, temos novidades da Fragras & Stuff. As prendinhas da Fragras & Stuff já chegaram à casa do Rick. E provavelmente vão sair amanhã em vídeo. E o Rick vai-vos pedir um apoio fabuloso. Que é darem um apoio na página Fragras & Stuff. Mas depois logo vão perceber no vídeo. Eu vou-vos mostrar as prendinhas que me mandaram. Que por acaso é da série Frost. E são lindíssimas. Oh my god. Vocês vão ficar boquiabertos com as prendinhas que temos para vocês. No próximo mega sorteio. Já para não falar de uns guinhos. E também das prendinhas da própria A Gay F Design. Bom, vamos tomar atenção aqui. O que é que Elizabeth nos está a dizer. Oh! What? Oh, come on. Eu tenho dinheiro de fã. Quem é que será? É o Finn. Queres ver? Hello? Hello? Oh, come on. Não vi-te nada. É... Escucha, eu te pego as suas armas. Eu vou ouvir do meu avião. Ah, é Fitz Roy. A tal Michonne. Não sou nada amigo. Sou eu. Eu não acredito. Esta confusão. Que a própria Elizabeth anda para abrir portais para a gente andar de um lado ou para outro. E eles dizem que já nos viram morrer. E nós estamos vivos. Ah, come on. E então? E o que é que vai acontecer agora? Expliquem-me lá. Salvando, ok. E a saída é para onde? Para aqui, supostamente. Espero bem que não me ataquem se me atacarem. Escritórios de Jeremy Fink. Jeremy a Fink. Ok. Oh, come on. Não estou fazendo estes gatos tão a desesperar para mim por aqui. Estava tudo tão bem, meu. Obrigado, amor. Oh, come on. Mas por que é que eles se viraram para mim, meu? Estavam todos secadinhos. Não se estava a passar nada. E de repente, Bumbum, toca a disparar para o Rick. E por cima é aquela... Olha lá, velho. Ei, se não vês se não levas nada daqui, Zé. A repetidora. Qual é a arma? A repetidora. Ok. Cadáveres examinado. Cadáveres examinado. Ok. Vamos embora e vamos tentar chegar à nave. Estamos a ter aqui uma série de portos. Que é isto? Não abre. Aham. Aham. Uou. Mas isto é muita máquina, malta. Para eu aquear. O que é que vocês acham? Aqueamos isto tudo? Não. Ficamos aqui com um dinheirinho. Cuidado, não é? Começamos já aqui para este Zé. Não. Esta está desligada. Nem vou tentar. Só vou gastar é dinheiro, se calhar. Isto devia aquear e as máquinas deviam ficar bem mais baratas. Mas nunca ficam. Ah. Entretanto. Ah. Não tenho mais sais. Pois bem. Pareceu. Deixa eu ver o que é que temos aqui. Ah. É aquelas tais magias. Forretas. Isto é aque? Máquina de upgrades. Não é? E esta aqui aqui. Manda amor. Boa. Bem jogado. Sempre atenta. Estas não dá. Ainda bem que eu não gastei para estas. Que isto não está a trabalhar. E esta aqui. O que é que faz? Máquina de vendas. Aumento do pente. Ahm. RPG. Aumento ao tamanho do pente. Escopeta. Não usamos. Dano 1. Na shock volley também não usamos. Na escopeta também não. Tiro de cadência na sniper não temos de momento. Ok. Também não temos a carabina. Aumento de dano na arma de rajada. Que é que estamos a usar agora. Acho eu. Vamos fazer este upgrade. Está feitinho. O que é que temos aqui mais? Aumento de dano. E não temos mais nada. Vamos arrancar daqui. Porque passamos a vida a gastar dinheiro. Para ali não é. Falta-nos só ver ali o outro lado. Vamos a isso maldinha. Ok. Vamos embora não. Para este lado não dá para entrar. Está fechado. Vou escolher caixa fortes e ali. Ah. Já ficava para trás. Não é Zés? Ok. Mais um coxone. O que é que temos aqui? Cofre. Barra de metal. Ok. É sempre para apanhar. Não é Rick? Pois. Vamos embora Zés. Vou lhe pedir ela para dar aqui a volta a gazoa. Olá. Assim está bem. Toma lá diz. Manda para dentro. Glug 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 glug. Wow. What? Temos uma magia nova será? Oh come on. Isto é lepra? Isto só pode ser lepra maluco. O que é que é isto? What? Temos uma magia nova. Abelhotos. Undertow. O que é que faz? Livrar dos seus inimigos? Eles vão para onde? Ah come on. Que ser assim? Que a sério? Deixa ver. Isto é mesmo diabólico esta magia. Mas vamos experimentar. Moura abre lá a portinha para a gente passar. Faz favor. Ainda lá. Mexe lá. Não fazem barulho. Ok. 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 Espero bem que não haja muita ação aqui. Porque é para isto não começar a correr já da pior forma. Wow. Calma maluca. Mais onde é que é? O que é que ela vai meu? Oh God. O que ela foi meu? What the hell? O que é que é isto? O que é que é isto não? Olha. Matou meu. Matou que é o Mr. Finky? What the hell? Tá maluca meu. Fitzroy. Oh my God. A sério. Agora vamos ter esta também contra nós. Calma calma. Zé PROBABLE! OMG. Vamosbuildar a possibleっWhats. Gravit a conseguir mais. Vamos dar primeira instruções e vamos fazer. O 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 O. Para aqui? Onde é que é para ir? Para baixo. Pois bem me pareceu. Apenha? Não dá. Mas o que é este? Olha! Foi lá para baixo! Nice! Uma magia assim um bocado maluca mas ok. Bobina Tesla! Dá-lhe ai! Para que amor? O que é que isto faz? Não faz grande coisa mas... Não faz grande coisa mas... Vamos cativar isto. A Bobina Tesla. Provavelmente a Bobina Tesla. Não dá para ativar aqui qualquer coisa ou não? Deixa eu ver. Oh my God. Ah deixa tretas meu. Anda lá velhado. Para onde? Para cima. Agora estava a mandar para cima. What? Oh my God. Isso vai correr teu mal. Morre cão. Ah para aqui será? Não. Vamos a mandar para aqui. Com uma porta fechada. Ah temos que esperar pelo elevador. Oh 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 oh. Calma! Calma Zé! Calma! Oh God. Mas o que é que estes gás vem para aqui fazer meu? Ah uma lada é isto. Vai subfuck meu. O que é que está com um lado? Ah uma lada é isto. Vamos subfuck os dois. Ah gostaram ou não? Ai é brutal este ataque meu. Manda amor manda manda. Boa obrigado. Não fico cheatada assim dessa maneira com a necessidade. Calma Zé. Você vai ter direito. Calma Zé. Calma Zé! Calma Zé. Calma Zé! Ai é como é que está. Oh my God. Eu não estou pronto. Ainda não, então vamos ter que esperar, manda-me, manda. Boa. Obrigado. Oh meu Deus. Toma lá de isto, o que é que tu te lixas. Galera, melhor virmos para aqui, pelo menos ninguém nos ataca pelas costas, o que é que achas? O que é que achas? O que? O que? O que? O que? O que é que estes é, meu? Oh, eu sabia, meu. Que raiva. Malta, é o que eu vos digo. Em termos de história, este jogo está lindo. E graficamente também está perfeito. Mas a jogabilidade, deixa muito a desejar a jogabilidade, malta. Mesmo muito, oh. Oh, olha, olha, oh. Come on! Come on! Oh, oh, manda, 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 manda! Isso! Oh meu Deus! Pira, pira de rique. O que é estes é, meu? O que? Carrega, carrega a arma, velhote! Oh Deus! O que é isto, meu? Mas quem és tu, meu? Morres, alfazos! Oh Deus! Espere, espere, espere! O que? Pira-te, estes caras não morrem, meu! Oh, come on! Só temos uma bala, meu! Oh meu Deus! Vai correr tão mal! Morres, é! Morres, é! Morres, é! Morres, é! Oh Deus! Pira-te, 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 rique, pira-te! Muda, muda a magia, muda a magia, muda a magia! Muda a magia! Eu vou pôr outra! Vou pôr aqui o... Isto! É capaz de funcionar! Calma, calma, calma! Oh Deus! Eu nunca lhe acerto, vai ser para mim! Toma-lá disto! Toma-lá disto! Toma-lá disto, malhote! Olha, arrebentou! Ainda bem! Estava a ver que não! Fogo! Estava complicado! Mesmo assim... Estão lá as 10 em cima, meu! Morre, meu! Olha, come on! A sério, meu! Oh, que confusão dos diabos! Vê que estão irritados! Maltinha, não está fácil isto! Não está fácil! Acabámos de matar aquele B10, mas temos aqui uma série deles! Sai daqui! Não quero ir à magia! O que é que a magia é neste lixo? Entretanto, já matámos toda a gente, ou não? Estamos a mandar para onde? Para aqui, ok! Para aqui, ok! E agora? Para cima! Pois então! Não se passa nada! Está tudo sob controle! Não fiques nervoso! Está bem, amor? Está bem? Está tudo bem! Apanhei! Oh, meu! Onde é que eles estão? Estão-me a mandar para onde? Para cima, meu! Para o meio da confusão! Come on! Quem é que está a disparar, meu? Onde é que os tiros estão a vir? O que? Estão perdidos! Estão perdidos! Estão perdidos! Estão perdidos! Estão perdidos! Não, não! 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 Sim, faça algo! Temos que sair! Temos que chegar lá! Vamos, Booker! Temos que sair daqui! Impulsione-te! Não dá para olhar para cima não! Ui! Também desapareciste tipo fantasma! Vou ter que destruir a Daisy! Onde? Aqui, parva! Anda! Será que ela olha para trás? Oh meu Deus! Isto é só um mal-tamarada neste jogo! Olha para isto! Olha para isto! Vê que os fundadores não tem nada, mas nós! Vão! 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 Então vais começar pelas crianças! Tome! Vai buscar! Não acredito que ela a tenha morto! Uma toa! Uma tesoura! Oh meu Deus! A sério! Ah! Acho que ela está na família! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Anda cá, meu amor! Anda! Não! Tem calma! Tem calma! Larga a tesoura primeiro! Pode ser? Não? What? Então! Olha! Anda lá! Oh! Come on! Deixa-te maluqueiras! Andas a correr sozinha! Zezica! Oh! Que caraças mais esta rapariga! Que passada! Agora na rua sozinha! Estamos no First Lady! Vai lá! Já não é mal! Mas temos que ver onde é que ela está! Caraças! É uma maluca! Esta Elizabeth também! Eu vou te dizer! Eu sei como isto se sente! Betinha! Amore! Elizabeth! Anda lá! Sai lá dai! Amore! Escucha! Eu... Eu acho que você deveria falar comigo! Betinha! Hahaha! Que caraças! Este jogo é mesmo doido! Eu ainda sou o mais maluco! Hahaha! Oh my god! Olha para isto! Isto é alguma maneira de conduzir naves! Olha! Olha! As vezes devem alguma coisa disto! Que controles mais malhosos! Oh my god! Que jogo maluco! Olha! Pelos vistos já estamos a andar com ela! Não sei para onde! Para 78! Oh! What! Ah! Assim gosto mais! Assim está bem! Bebecas! Esta é a imagem que eu costumo usar no... A imagem que eu costumo usar nos thumbnails! Assim está bem! Olhe! Atenção! Não há nada a fazer! Queres fazer o que? Ah! Atenção! Tens que só seguir em frente! Ou és tu ou eles! Se tiveres que salvar a criança estás meio patetado! Já percebi! Engraçada! A nossa abertinha! Ou Paris! Wow! What? Não sei! Estamos aí! Wow! Come on! Temos que encontrar uma maneira de dizer nada! Vamos encontrar uma maneira de dizer nada! Vamos mudar de curso outra vez! Oh! Tem que ser uma forma de... Um tipo de... Um tipo de... Um tipo de trombone! Ou um... Não me pergunto! Não me perguntes porque eu não percebo nada disto! Oh! 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 Você vê! Este anúncio vai querer tão mal! Agarra! 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 Onde é que vamos ter agora? Oh! Bah! Hum! Maltinha! Pelos vistos! Lá se foi abaixo o... Queen Elizabeth! Ou como é que se chamava esse barco! Ou Elizabeth Taylor! Algo assim do género! Ah! Para aquele pássaro misterioso que eu ainda não percebi o que é que aquele pássaro anda para aí fazer para a esquerda e para a direita! Por falar em pássaro! O Rick teve pena de não ter comprado a edição especial! Vinha com aquele pássaro! E é uma grande edição especial! Agora já não vale a pena com ela! Oh! Estou aqui! Estou! Estou aqui amor! Estou aqui! O que é que se passa? Onde é que estamos malta? Acabou de cair aqui! A First Lady acabou de cair! E aqueles estão ali descansadinhos a tocar piano! Isto é só malucos! A sério! Anda lá! Deixa-me ajudar-te! Não percebes nada disto! Fá! 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 É só malucos neste jogo! É só malucos! Fá! Pronto! Estamos cá fora! Já não é mal! Quem? Quem é que está a gritar? Parecia que ela estava a falar ali de trás! E agora... Você já fez isso agora! Ele está voltando! Ele está voltando! Quem? As notas foram corretas! O instante foi não! O que foi? 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 Ele vai te levar onde você precisa ir. O que foi? Eu falei pra onde? Vou olhar pra mim! Você quer ouvir algo mais? Um monte de música, amigo. Especialmente! Onde estamos? Onde estamos... E temos onde estamos? Então a Comstock usa essas canções. Por que? O que as músicas fazem? Ah! Para ele mesmo? Onde está ele? O que? Por supuesto! Bem, pelo menos eles deixaram o piano. Oh meu Deus, vá até casa do Comstock. O que é que a gente vai fazer na casa do Comstock? Só vai a fazer confusão, malta. Bom, maltinha, vamos até casa do Comstock, mas já só no próximo episódio. Malta, não se esqueçam do que o Rick vos disse. Amanhã vamos ter um videozinho que sai por volta do meio-dia e meia, em que o Rick vos vai mostrar as prendinhas que a Fragras & Stuff nos mandou. Malta, espero que vocês gostem dessas prendas e fiquem atentos ao vídeo, o Rick vai precisar de um apoio forte nesse vídeo da vossa parte, maltinha. Porque essas prendinhas são para vocês, são para o mega sorteio que o Rick vai fazer. Bom, vou-me despedir desta forma maravilhosa, maltinha. Avaliem o vídeo, digam lá se este Bioshock é louco ou não é louco, é um jogo mesmo maluco. Temos aqui a nossa, a nossa Elisabeth aqui com esta roupinha nova. Anda cá, vamos trazer eles, anda cá, anda cá. Como está eles, anda cá. Já se está a ir embora. Bom, maltinha, daqui com vocês é Rick fazeres, até a próxima e fui! Obrigado!